Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta aqui na minha cozinha. Hoje vamos fazer um delicioso e diferente kibe recheado de forno. A gente vai preparar em uma forma sem ter essa maneira de ficar modelando ele na mão para fazer o kibe tradicional. Hoje vamos fazer esse assado na forma. É muito fácil para você estar fazendo na sua casa, tá bom? Acompanha essa receita e vem comigo então, vamos lá! Pessoal, o que eu fiz? Eu já peguei a quantidade de 500 gramas de farinha de trigo, né? Que é aquela farinha tradicional para trigo. Eu peguei 200 ml de água, né? Que deu uma xícara. Fervi a água e coloquei na massa e deixei ela por uma hora descansando até ela esfriar. E coloquei o saquinho em cima, né? Agora eu vou tirar daqui do saquinho, que ela já passou uma hora, para a gente estar fazendo agora o nosso kibe, tá bom? Então, veja só como que fica depois que passa uma hora, olha só. E o que que a gente vai fazer aqui agora? Então, pessoal, agora é o seguinte. Olha só, ela ficou no ponto certo, já está sequinho. Veja como que fica. Eu acho melhor eu trocar de vasilha, porque eu estou achando que essa vasilha vai ficar pequena. Eu vou trocar de vasilha e já volto aqui para vocês, para a gente começar a fazer a nossa receitinha. Então, eu já troquei de vasilha, peguei uma vasilha maior, tá bom? Vou dar uma dica para vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo o site para você estar entrando lá e estar comprando um tecido para a cozinha de vocês, eletrodoméstico, tem variedade de produto. Nós aqui da Cozinha do Mineiro, nós sempre compramos nesse site as coisas aqui para a nossa casa. Então, é um site de confiança, pode comprar, que é seguro, tá bom? Nós recomendamos para vocês e deu uma forcinha. Vocês comprando lá nesse site, vocês ajudam a gente também aí que a gente ganha uma pequena comissão, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa receita. Eu peguei também a quantidade de 200 gramas de batata. Descasquei, piquei ela, cozinhei e macetei. Então, eu macetei ela com garfo e agora vamos colocar ela aqui dentro. Vamos pegar toda essa batata e colocar aqui dentro. E vamos colocar também, mais ou menos aí, meia xícara de salsinha e cebolinha picada. Se você quiser colocar hortelã também picadinho, pode colocar também. Eu não estou colocando, mas pode colocar, que fica muito bom. Meia cebola ralada, tá bom? Eu espremi ela para sair aquela água dela, né? Deixei ela bem sequinha também. Vamos colocar aqui. Vamos colocar agora também aqui, pessoal, mais ou menos aí uma colher de sopa de sal. Rasa, viu? Não coloque muito. Vou colocar nessa colher aqui mesmo, mais ou menos esse tanto, para não ficar muito salgado. E vamos colocar duas colheres de azeite também aqui na massa. Vou usar essa própria colher. duas colheres. Se você não tiver o azeite, você pode usar o óleo também. Mas eu recomendo o azeite, fica muito mais gostoso. Vou colocar uma colher rasa, colher de chá de pimenta do reino. E vou colocar também um outro temperinho aqui, que a gente tem aqui em casa. Vou colocar um pouquinho dele também. E agora vamos pegar essa massa, né? Vamos macetar toda ela. Limão. Eu vou colocar aqui também, pessoal, o suco de um limão pequeno. Vou colocar aqui no meio já também, que aí eu já misturo todos juntos. Eu vou colocar o suco de um limão pequeno, né? É pouca coisa, não é muito. Mais ou menos aí uma colher de sopa. Aí agora misture bem. Então quanto mais você misturar ela, macetar bem ela, ela vai pegar a liga, pessoal. Aí olha só como que fica. Ela fica com uma liga muito, muito boa. Olha só, tá vendo? Então macete bem ela mesmo, para ela ficar com uma boa liga mesmo, tá bom? Pessoal, você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveite aí e se inscreva. Toda semana a gente está postando receitas novas aqui no canal, tá bom? Deixe o joinha para a gente e também ative o sininho de notificações para você receber as nossas receitas. Quando você se inscrever no canal, vai aparecer o sininho, aí você aperta lá em todas as notificações, que aí você recebe todas as nossas receitas, tá bom? Deixe o joinha. E o principal, compartilhe as nossas receitas com seus amigos, com seus vizinhos, nos grupos de WhatsApp que você tem. Quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que nosso canal está tendo saída e ele divulga mais ainda, tá bom? E agora vou preparar a minha forma para a gente terminar a nossa receita. Então pessoal, agora eu vou colocar na forma, tá bom? Eu já acertei ela aqui por cima, para ficar mais fácil para eu dividir aqui. Vou dividir a massa no meio, uma parte a gente vai usar embaixo na assadeira e a outra parte a gente vai usar em cima. Eu peguei a minha assadeira, eu já untei ela com manteiga, né? Você pode usar margarina ou o próprio óleo ou qualquer gordura que você tiver aí na sua casa, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa massa, vamos colocar no fundo da forma, vamos cobrir todo o fundo da forma. Vamos espalhar, macetar bem ela aqui ó, apertar bem ela mesmo, para ela cobrir todo o fundo. Então pessoal, já coloquei aqui no fundo da forma, estou arrumando ele aqui bem direitinho. Olha só como que vai ficar, hein? Aproveita aí para assistir outras receitas da gente também. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aí, umas premissas que a gente tem, de sobremesas fáceis, receitas doces, salgadas, vou deixar para vocês lá também. Então assiste aí, compartilha aí com o pessoal, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar a mussarela e vamos colocar ela aqui ó. Eu estou usando a quantidade aqui pessoal, de 230 gramas de mussarela, tá bom? A quantidade do trigo que eu usei foi mais ou menos aí aproximadamente 300 gramas de trigo. e vou deixar também todos os ingredientes para vocês lá na descrição do vídeo. Aí você vai lá e tira tudo de lá, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu estou usando aqui o requeijão, a gente vai usar também, você pode usar o requeijão que você quiser, a marca que você quiser, tá bom? Não tem preferência de marca. Então vamos colocar o requeijão. Estou usando um potinho inteiro. E vamos espalhar por cima da mussarela agora. para cobrir toda a mussarela. Prontinho, agora o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o restante da mussarela também e vamos colocar aqui. E agora aquele restante, a outra parte da massa que a gente separou, nós vamos colocar por cima da mussarela, cobrindo a mussarela. Aí como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar dessa forma assim ó, vou partir assim a massa para ficar mais fácil, para não acontecer de ficar aí tudo misturado. Olha só, tá vendo? Então vamos pegar dessa maneira. Com jeitinho dá certo, né? Com jeitinho dá certo. Se você quiser pegar também na mão e macetar assim na mão, achatar ela na mão também, você pode. Aí você pega e coloca aqui e vai ajeitando, até cobrir. Com muito cuidado. Fica uma delícia, viu gente? Fica muito bom, né? Uhum. É muito gostoso. Então eu já cobri toda a mussarela e agora eu vou fazer o seguinte. Com uma faca eu vou marcar ele já antes de assar. Então vamos marcar para ficar mais fácil para a gente tirar depois, tá bom? Para a gente tirar depois da forma. Aí você marca assim ó. Fica uma delícia. Você vai fazer, você vai gostar dessa receita. E agora vamos marcar do outro lado aqui também. E é muito fácil para fazer, né Viana? Muito fácil. Não é difícil, né? Não. Nem é demorado pessoal. Também não. E o cheirinho antes de levar para assar já está muito delicioso. Abre até o apetite já, né? É. Prontinho, já marquei. E agora para ele ficar bem macio, o que eu vou fazer? Vou pegar a manteiga ou a margarina, o que você preferir. E vamos fazer o seguinte. Vamos espalhar por cima aqui ó. Então pessoal, já terminei aqui de passar a margarina. A margarina ela vai ajudar para a massa ficar mais macinha. E também para ela não ficar aquela massa ressecada, tá bom? Uma massa sequinha. Então ela vai ficar uma massa bem, bem gostosa. Prontinho. E agora vou levar para o forno para assar. Temperatura de 180 graus, pré-aquecido o forno, tá bom? Aproximadamente aí uns 40 minutos. Daqui a pouquinho está tudo prontinho. Vou trazer aqui para vocês verem. Até daqui a pouquinho. E já ficou assadinho o nosso quibe de forno. Já tirei do forno. Pessoal, olha. Está bem quentinho ainda. E o cheirinho está maravilhoso. Está uma delícia. Depois que você fizer esse quibe aí na sua casa, você vai deixar aqui nos comentários para a gente o que você achou dessa receita, tá bom? É muito gostoso. Você vai gostar. Sua família também vai gostar. Tá certo? Vou tirar um pedacinho dele aqui agora. Vamos tirar para a gente experimentar. Olha só que gostosura, hein? Muito delicioso. Vou tirar daqui para... Com cuidado aqui. Olha só que gostosura, hein pessoal? Como que fica? Fica muito bom. O cheirinho é uma delícia também. E olha aqui o da forma. E para ele mostrar de pertinho para vocês como que fica lá dentro. Fica uma gostosura. Uma coisa que você vai fazer sempre aí na sua casa. E eu vou experimentar. E já está dando água na boca, hein? Vamos lá. Muito bom. Muito gostoso, hein? Esse requeijão no meio da massa. Faz toda a diferença. Hummm. Pessoal, fica uma delícia. Olha só fazendo e experimentando para você ver como que fica essa gostosura. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Tá bom? Deixa aquele joinha para a gente nesse vídeo. Compartilhe as nossas receitas com seus amigos. Tá certo? E não perca a próxima receita. A próxima receita vai ser maravilhosa também. Tá certo, pessoal? Uma receita rápida de fazer. Fácil. E feita aí com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima receita. Tchau, pessoal! Tchau!